Quando eu era moleque eu jogava bola na rua, brincava com meus amigos, matava a aula para poder jogar bola também. Então a minha infância toda foi futebol. Pois é, eu comecei aos 10 anos na escolinha que tem na minha cidade. Eu comecei lá com uns 10 anos e fiquei até aos 16. Eu lembro que fui fazer teste no Havaí, no Figueirense, porque a gente está ali em busca do nosso sonho. Depois do teste eu voltei para a minha cidade e logo justo no dia do meu aniversário eu fui reprovado. Nossa família toda perguntando se eu tinha passado ou se não tinha e eu dei o recado e falei que não tinha. Então acho que ali todo mundo ficou triste, não só eu, mas minha família toda, meus amigos. E eu voltei para Nova Venecia, voltei a treinar na escolinha de Nova Venecia. Voltei a subir morro, correr 9km lá na praça. E até que surgiu a oportunidade de ir para o América Mineiro fazer outro teste. E eu lembro também que nesse teste eu não tinha chuteira. Peguei a chuteira do meu amigo, emprestado, meu amigo de infância. Eu lembro que era um pá azul e o outro rosa. E fui para BH com a passagem que meu pai com muito custo conseguiu. E fui para lá fazer o teste. E chegando lá em Minas Gerais, no América Mineiro. Eu lembro que com dois, três treinos assim, o treinador gostou de mim. Porque eu dei a vida mesmo nos campos lá. Os campos lá praticamente não tinha grama. Então quando a gente ia treinar, praticamente todo treino eu saía todo ralado, saía machucado de tanto esforço que eu fiz. De tentar fazer gol, de dar carrinho. Então acho que ali o treinador gostou de mim e me passou no teste. E a partir dali foi onde eu consegui meu primeiro contrato profissional do América. Apesar das dificuldades eu consegui dar a volta por cima. Consegui ajudar minha família. Apesar de todas as dificuldades que eu tinha lá na minha cidade. Então acho que, e eu lembro também que no meu primeiro contrato que eu fiz, eu já pedi meu empresário para tirar uma casa para o meu pai. Porque ele estava sofrendo de depressão. E eu não queria ver naquela situação. E daí eu pedi para tirar uma casa para ele, para ele ficar bem, viver bem. Então acho que a partir dali fui crescendo, subi para o profissional. Consegui fazer bastante gols no América Mineiro. Até que fui contratado pelo Fluminense. Daquele momento que eu assinei o meu primeiro contrato profissional. Acho que mudou tudo na minha vida. É muito difícil, né? Você largar seus amigos, família. Eu mesmo, quando eu vim para a Inglaterra, eu vim só com o meu empresário e a mulher dele. Então não tinha muito o que fazer. A gente sente falta, principalmente no Boxing Day, onde é o Natal. Onde é o Ano Novo. Onde as pessoas ficam mandando fotos lá das festas. Então é um pouco difícil. E foi o que eu fiz. Eu cheguei aqui e tive um pouco de dificuldade por causa do frio. Era muito frio. Não sentia meus pés. Não sentia minhas orelhas. Não sentia praticamente nada do meu corpo. Então isso foi uma das partes mais difíceis que eu tive aqui na Inglaterra. Mas, como eu falei, a gente vem em busca do nosso sonho. Apesar das dificuldades, a gente tenta passar por cima de tudo. Agora estar aqui em um grande clube, disputando grandes competições, estar entre esses grandes jogadores é um sonho mesmo de criança. Claro que a gente lembra lá de onde a gente veio, porque foi lá onde tudo começou, né? E agora esse sonho está realizado. E vou fazer de tudo para que possa terminar também num final feliz. E ser tudo num final feliz aqui.